Você que tem mais de 18 anos, gosta de fazer apostas esportivas, eu tô com uma oportunidade pra te dar até mil reais de bônus. Pra isso, basta entrar aqui no site da Betano e fazer o seu cadastro, que é muito fácil e rápido. E no seu primeiro depósito, utilizando o meu código promocional, que o link tá aqui na descrição, você vai receber 100% de bônus em até mil reais. E pra você que quer experimentar aquele gostinho ali de graça, ainda tem o bolão da Betano. E aqui no site, você clicando em bolão, eles te dão ali a oportunidade de palpitar de graça e concorrer a vários prêmios. Então não perde tempo, o link tá aí na descrição. Salve, salve rapaziada! Bora lá cobrir o conteúdo de hoje, hein? Primeiramente, faça o seu DME de login diário, tá? E aí a gente até esperava alguma coisa via objetivo hoje, já que a gente tem alguns vazamentos de chegada aqui do nosso queridíssimo Kraush, o gigante inglês. Temos também vazamento aí de que teremos o Córdoba, aí talvez possa ser que venha por DME durante a semana, objetivo. E o Renato Sanches, que também não veio. Por objetivo aqui, rapaziada, hoje a gente não tem nada, tá? Então, sem novidades. Porém, aqui na evolução, pra poder facilitar aquele desafio lá dos pratas, a IEI mandou mais uma evolução de prata. Que pra mim acaba sendo uma evolução não tão interessante assim. A gente teve o atacante prata ontem, e hoje a gente tem o atleta de defesa do Futs, tá? 1 e 2, onde a gente pode evoluir ali. Jogadores, que pra mim vai ser mais interessante pra evoluir. Meio campistas até defensores também. No geral ali é volante, MC, lateral e tal. Pra você que quiser ali melhorar o seu time pra conseguir fazer ali a Copa de Prata do Futs, tá aí uma opção. Aqui eu pegaria jogadores que tem 70 a mais, em velocidade, defesa e físico. Tipo esse cara aqui, ó, que corta 77, um lateral esquerdo. Vocês vão ver aqui que ele vai ficar interessante assim, por ser um cara prata, né? Da mesma forma que esse Fridel aqui, ó. Vocês vão ver que ele fica interessante por ser um cara prata. Então, dentre os pratas, ele vai acabar se destacando. Pra você que quer ali uma certa facilidade, tá aí a sua opção. Hoje mais cedo eu já trouxe um vídeo pra vocês mostrando evoluções. E amanhã a gente vai ter o vídeo classificando essas cartinhas. Pra você que quiser ver, basta ficar de olho aí. O de hoje mais cedo vai estar aparecendo aqui em cima. Hoje foi um dia de DMs. A gente finalmente tem aqui o 1085+, que vocês tanto sonham e pedem. Porém, esse 1085+, ele pode ser feito apenas uma vez por dia, tá? Então, todos os dias vocês podem fazer. É uma classificação geral 86. Com um jogador da seleção da semana, ou TOTS, uma vez por dia. E a gente tem também aqui a renovação do 1084+, que vai te auxiliar demais no Farming. É o mesmo requisito. Classificação geral 84, com um jogador da seleção da semana, ou TOTS. Sendo assim, o Farming segue a mesma ideia. Vai seguir no mesmo formato. Tudo que você pode fazer é acrescentar esse pacote de 10x85+, na sua estratégia pra poder farmar. A gente teve hoje o DM do Yaya Tchure e também da Sidney Leroux. Eu vou mostrar primeiro a jogadora e depois a gente fala um pouquinho aí do Yaya. Essa jogadora é uma classificação geral 85, com um jogador dos Estados Unidos, um jogador TOTS ou da seleção da semana. Ela é premium, então ela já vai entrar com 3 de links. Tem super chute, tem também veloz, cofre e aéreo. É uma jogadora de 1m68, então eu não sei se o aéreo vai servir tanto assim. Ela tem 5 de skill, 4 de perna ruim. Além desses play styles plus, tem muitos play styles normais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 play styles normais. Tem uma boa velocidade, a finalização dela é bem legal. A parte de passe aqui pra ser uma atacante. Tem o passe curto, beleza. E nada mais do que isso. O drible aqui também é até interessante, tem até uma defesinha que talvez, quem sabe, possa fazer terceiro meio campista, mas acho que não. E fisicamente é boa. Pra você que escolher fazer essa jogadora, pra mim, Falcão, só se por acaso você tiver ali a vontade, um objetivo de montar um time temático mesmo, tá? Tirando isso, pra mim não seria o foco fazer essa carta. Eu acho que a gente tem inúmeras cartas parecidas, muito similares com essa, então não é nada de absurdo. Já o Yaya Tchure, são aqui, quantos DMEs? Aqui não fala mais, são 6, 7, na verdade 9 DMEs. A gente tem aqui a Lenko 86, não tem prata, bronze, nem nada, tá? Tem a Lenko 86, 87, 88, 89, 290, 2,91 e 1,92. O preço dessa carta é 712 mil. Confesso pra vocês que meio que supriu as expectativas de valores. Eu até tava conversando ontem com os amigos, falei, pô, eu acho que se o Yaya Tchure vier com o stat similares ao que os meio campistas tão vindo, tipo o Modric e tudo mais, e mesmo sendo o Yaya Tchure, ele não pode ser mais que um milhão de coins. Então assim, eu acho que o preço dessa carta tá justo. 712 mil por esse DME é um valor que agrada na minha opinião. Ele que joga de volante, MC e MEI, pra mim é uma carta pra fazer segundo ou terceiro meio campista. É um jogador que tem um passe incisivo, que é um playstyle que eu não gosto muito, mas tem um Anzol que é legal, tem um Goxinim que é legal e tem um de força também. Além disso, ele tem aqui alguns playstyles normais como Finesse, super chute, tem batida de falta, flare, press pro vem também, Trivela. É um cara que é 4 skills, 5 de perna ruim, se ele fosse 5, 5, aí poderia até ser um milhão, que seria mais legal. Tem 1,88m, é alta alta, então pra jogar ali no meio de campo é muito bom. Velocidade dele muito boa, finalização também legal, de longe também bom, só o vôlei dele que é meio merda. O passe desse cara também é interessante, passe curto, 98, lançamento, 96, curva, 97. O drible dele pela altura que tem também é bom, com 94 de reação, 96 de controle de bola. Defensivamente também é legal, ele só peca na cabeçada e no salto, mas como tem 1,88m, acredito que dê conta de fazer bem ali essa parte. E tirando isso, cara, ele é 99, não resta aqui de físico, de agressividade, de força, de estamina. É um cara que tem 97 de bote, 96 de carrinho, então é uma carta que eu animaria a fazer. Tanto é que já fiz o primeiro DME, lá o 92, pra conseguir trazer essa carta pro meu time. Pra você que quer fazer, eu utilizaria aqui de sombra, pra mim é meio que ali uma obrigação ter essa carta no seu meio campo. Polinker tem o Modric, faz Polin... Mano, qualquer um desses DMEs que você tenha feito aqui, ó. Modric, faz o Yachure, fez aqui, deixa eu ver quem mais aqui. Fez o Schweinsteiger, pelo amor de Deus, faz o Yachure. Vamos ver quem mais aqui que tinha... Tinha mais alguém aqui pro meio de campo? Acho que não, né? Acho que eram esses aqui mesmo. Acho que não tem mais ninguém aqui, não. Enfim, simplesmente faça, tá? Fiz a bíblia pra usar no meio de campo, faz o Yachure. Simplesmente faz e seja feliz, porque é uma das cartas mais bugadas do jogo. Historicamente, esse cara entrega um resultado muito bom. E talvez a galera até esteja comparando ele. Vamos até fazer essa comparação aqui também. Comparar esse cara com o Choamane. Vamos lá, Yachure, 714, Choamane, custa 371. Choamane aqui, ganha no pace, perde no chute, perde no passe, perde no drible, ganha na defesa e perde no físico. Então eu acho que é uma carta similar. Talvez o Choamane tenha vantagem por ter play styles melhores, esse pá, né? De carrinho, guaxininha, aérea incansável. É uma carta que é parecida, mas pra mim o Yachure no conjunto total ainda é superior do que o Choamane, tá? Então tá aí um bom jogador. Qualquer coisa você pode usar o Choamane de primeiro volante e usa o Yachure aqui de segundo. Aí seu time tá simplesmente sensational, fechou? Tamo junto então, bom dia, aquele abraço. Comentas vai fazer o ióiaiazão da massa, é nóis. E eu fui.